Galera, esse aplicativo promete pagar R$10,00 somente por você se cadastrar. Será que funciona mesmo? Hoje a gente vai testar aqui e ver se realmente a gente já consegue ganhar esses R$10,00 e já sacar. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um novo app que foi lançado aí esses dias. Na verdade ele é um app, né? Ele é um site, você usa o navegador do seu celular, pode usar no computador também. Aonde ali você abre e ele já te mostra que você cadastra e já ganha R$10,00. Vamos ver se isso realmente funciona. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Aqui eu publico vídeos com sites e apps pra você ganhar dinheiro e você ganha dinheiro de várias formas. Então, bora lá, vou mostrar lá o aplicativo e se você quer saber como que baixa, como que faz todo o procedimento, é só você ficar até o final do vídeo. Bom, aqui na página inicial, pessoal já está escrito, cadastre e ganhe R$10,00. Bom, beleza, né? Aqui pra você cadastrar, você vai clicar em cadastro. Aqui na página de cadastro, você vai colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, criar uma senha e colocar o seu WhatsApp e clicar em cadastrar. Como eu já tenho o cadastro, eu vou fazer o login aqui. Ok, veja que eu já estou com 550 pontos e aqui você tem que ganhar uma pontuação aqui, olha. Aqui até o momento não está falando nada dos R$10,00 do cadastro, vamos ver aqui mais pra frente. Vamos clicar em check-in diário. Aqui você faz um check-in. Ah, eu já cliquei, já fiz hoje, você ganhou uma pontuação. Logo aqui pra baixo, você ganha ouvindo música e também assistindo vídeos. Então, vamos clicar nesse aqui de baixo de assistir vídeo. Ok, e logo aqui pra baixo aqui, olha, vamos ver que tem a pontuação. Assista e ganhe 300 pontos, assiste e ganhe 350 pontos. Então, vamos ver esse primeiro aqui, assiste e ganhe 100 pontos. Vamos clicar nele aqui, vamos ver aqui aguardando. Olha, veja que ele aparece um videozinho aqui. Na verdade, você nem precisa assistir, né? Ele já está contando o tempo aqui embaixo, esses segundos. Assim que finalizar esses segundos aqui, aí você já vai ganhar a pontuação. Pronto, finalizou. Aqui eu clico pra receber 100. Vamos ver, ó, está atualizando. Vamos voltar aqui, eu acho que eu já recebi a pontuação. Vamos voltar aqui pra ver se eu já recebi mesmo. Vamos ver, ó lá, 650. Ok, então eu recebi a pontuação. Então, é assim que vocês vão ganhar. Tem essas duas formas aqui e o check-in diário, três formas pra você ganhar. Vou clicar em retirar. Até agora aqui não viu nada dos 10 reais de cadastro, né? Então, olha aqui, ó. O Pix, você pode atirar 20 reais, que são 20 mil pontos. Eu estou com 650, então é uma pontuação um pouco alta, né? Tempo de transferência de 1 a 7 dias úteis. Então, aqui fala que está pagando muitas pessoas, tem uma taxa de 6% de saque. Eu acho uma taxa meio alta, mas tem, né? Então, tem que continuar juntando a pontuação, pessoal. Aqui não tem nada falando de 10 reais de cadastro. Então, assim, eu ainda estou testando esse aplicativo. Realmente aqui não fala nada, que eu vou clicar nesse negócio de música aqui. Não fala nada aqui de uns 10 reais de cadastro. Então, eu acredito que aquele liste seja só pra chamar atenção pra você cadastrar. Não tem link de afiliação também, não tem nada. É estranho, né? É um aplicativo, assim, com pouca informação. Na verdade, eu vou testar. Eu vou testar ele aqui pra ver se realmente ele vai pagar. Eu vou continuar fazendo as tarefas, atingir a pontuação. E vou fazer o saque. Se realmente ele pagar, eu vou trazer o vídeo aqui informando pra vocês. Se ele não pagar, eu também vou trazer o vídeo aqui informando. Beleza, pessoal? Mas aí, é de graça mesmo, você não tem que pagar nada. Faz o teste aí, entendeu? Se você quer dedicar o seu tempo e ganhar os seus pontinhos. E eu vou dedicar aqui pra poder mostrar pra vocês se você se recebe, se o aplicativo paga ou não, tá? Mas é claro que eu sempre aviso lá no canal do Telegram antes de publicar aqui o vídeo no YouTube. Então, pra isso, basta você fazer parte lá. Só você ir no primeiro comentário fixado, tá escrito o canal do Telegram. Faça parte lá, é gratuito, viu? E lá no canal do Telegram, eu acabei de publicar lá o link pra você cadastrar nessa plataforma, beleza? Vai lá no canal e já cadastra aí e bora ganhar dinheiro. Um abraço e falou!